A Comissão de Constituição e Justiça começa amanhã, terça-feira, a debater o Código Penal em uma audiência pública. Essa proposta de reforma do Código Penal foi elaborada por uma comissão de juristas e já passou por uma comissão especial de senadores e está para ser analisada desde 2012. O projeto aumenta a pena mínima para homicídio, torna a corrupção crime hediondo e prevê mais possibilidades de penas alternativas no lugar de prisão para aqueles delitos menos graves. O Código Penal é de 1940 e sofreu apenas uma atualização em 1984 e prevê cerca de 1.750 tipos penais. A proposta é reduzir esse número de tipificação de crimes para cerca de 350. Destes, cerca de 180 preveriam o regime inicial aberto. Apenas 45 tratam do regime fechado. O projeto aumenta ainda o tempo para a progressão de regime, que hoje é de um sexto do cumprimento da pena, para um quarto, metade ou dois terços, dependendo da gravidade do crime cometido. O projeto define ainda como crime o enriquecimento ilícito e a doação de campanha ilegal com sentença de dois a cinco anos de prisão, além de tipificar os crimes cometidos pela internet. Só para lembrar, quando foi votada pela comissão especial, os senadores rejeitaram algumas das sugestões que haviam sido apresentadas pelos juristas. Os senadores não aceitaram, por exemplo, a liberação do porte de drogas para uso pessoal, a liberação da eutanase, que é abreviar a morte de um paciente com doença grave, e ainda a possibilidade de aborto até a 12ª semana. Mas isso não impede que esses temas voltem a ser discutidos, caso algum senador reapresente esses temas na discussão agora na Comissão de Constituição e Justiça. O relator do projeto, o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, disse que quer ouvir todos os setores interessados. Para esse debate de terça-feira, foram convidados ministros do Superior Tribunal de Justiça, procuradores da República, defensores públicos, professores de direito e advogados. Ok, Fragoso. Agora, a Comissão de Assuntos Sociais também deve analisar outro assunto aí da área da segurança pública, né? Trata-se dos bens apreendidos com traficantes de drogas. Como é que é esse projeto? Como é que vai ser essa análise? Exato. Essa área penal vai ter uma grande prioridade do Senado agora neste segundo semestre. E na Comissão de Assuntos Sociais está em análise um projeto que destina os recursos que forem arrecadados com o leilão de bens de traficantes para o tratamento dos dependentes químicos. O objetivo, portanto, é conter os danos causados pelas drogas e ainda fortalecer o combate ao tráfico. Os recursos vão ser destinados ao fundo antidrogas e aplicados no tratamento dos usuários em ações de prevenção, redução de danos e ainda de reinserção social. O relatório do senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, ainda repassa entre 20% e 40% desses valores para a Polícia Federal e para a Polícia do Estado, onde tiver sido realizada a operação que resgatou os bens ou o dinheiro dos traficantes. A proposta exige ainda a prestação de contas anual dos órgãos que receberem esses recursos. Esse projeto já foi aprovado pelas Comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição e Justiça e essa decisão agora da Comissão de Assuntos Sociais é determinativa, ou seja, ela é final. Portanto, se ela for aprovada, ela pode seguir diretamente para a Câmara dos Deputados.